Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o tema Assassin's Creed Odyssey. No vídeo de hoje vamos falar sobre um novo trailer que saiu recentemente, mais um Live Action. Deu pra perceber que a Ubisoft tá postando bastante nesse formato de vídeo e eu tô gostando, confesso, tô gostando. Já postamos aqui no canal, né, há poucos dias atrás, um trailer assim e ainda há mais uns dois pra trazer pra vocês e eu prometo que vou trazer. Mas, voltando ao foco, o trailer, o comercial, o vídeo promocional que eu vou estar mostrando pra vocês hoje me deixou super feliz por um único motivo. Mais um monstro da mitologia grega foi revelado. Mas antes de checar o vídeo, por que não deixar aquele like espartano maroto pra ajudar, não é não? É claro! Eu costumo dizer que esse é um poder que só os inscritos, só quem visualiza, só os parceiros que acompanham têm em mãos. É de grátis, é rapidinho e dá uma força que vocês não fazem ideia. Eu vou até esperar. Pronto, deixou o like? Da hora, velho! Obrigado! E sim, vamos ao vídeo promocional! E sim, vamos ao vídeo promocional! Cara, vocês viram isso? Ele apareceu bem sutil ali uns dois segundinhos, né? Mas sim, ficou mais que claro. Teremos um ciclope no jogo, velho! Caralho, o maluco é brabo! Porra! Quando descobrimos que a temática do jogo, quando foi revelado que a temática do jogo seria a Grécia, De cara, a dúvida, eu acho que de muitos jogadores, foi se teríamos ou não a mitologia grega presente na história de alguma forma, né? Assim como vimos anteriormente nos Deuses Egípcios, nas Múmias, lá no game anterior da franquia, no Assassin's Creed Origins. De forma bem sutil de novo, a Ubisoft colocou em um trailer, logo de início, um trailer de anúncio, um monstro que parecia muito com a Medusa. E depois, dias depois, vazou pra todo lado o gameplay da galera jogando e arrebentando com esse monstro. Inclusive, né? Eu trouxe o vídeo explicando aqui um pouquinho sobre a história e a lenda da Medusa. Se você não viu, dá uma olhada no card aqui em cima, dá uma espiada que, velho, tá bem bacana. Tenho certeza que você vai gostar. Então, ficou claro que era, sim, a Medusa naquele vídeo inicial da Ubisoft. E agora, já sabemos também, com certeza, que não será só a Medusa a dar as caras no jogo, né? Um ciclope foi apresentado e eu acredito que só falta agora uma gameplay, né? Pra ver como é que vai ser isso aí, né? Pode ser um boss, né? Pode ser um mestre aí poderoso, pode ser uma raça de inimigos, enfim, não sabemos. Mas do dia 5 de outubro, não passa. Inclusive, vamos descobrir juntos com os gameplays, as séries e lives aqui no canal. Então, gostaram do bichão? Gostaram da notícia? Já esperavam algo assim no game da franquia? Deixa aqui seu comentário pra que a gente possa interagir, possa conversar. Eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito disso, tá? Eu acho que o canal só tem a crescer quando a comunidade tá alinhada, tá unida. Então, comenta aqui. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ah, e por falar nisso, né, em comunidade unida, é importante ressaltar pra vocês que agora estamos com um grupo oficial do canal lá no WhatsApp. E eu convido todos vocês a se juntar a nós, tá? Ali falamos sobre games e novidades do segmento com uma galera que é astronômica. Sem contar que quando o YouTube não te notificar sobre os vídeos postados, sobre as lives ali no grupo, você vai ser avisado com certeza. Vem, e se você tá até agora aqui assistindo o vídeo, cabe mais um recadinho? Um pequenininho? Lá vai. Pessoal, é o seguinte. O canal está com uma vaquinha pra ajudar com metade do valor na compra do game, né, em sua versão mais completa. Assim como no Origins, né, minha intenção é fazer uma cobertura bem robusta sobre o Odyssey e mantê-los informados aí de toda e qualquer novidade. Vocês já conhecem meu trabalho, sabem que é um game que eu adoro produzir, né? Só que a versão mais robusta, pessoal, a versão Ultimate, se eu não me engano, ela está absurdamente cara, velho. Ela tá a 300 reais, se eu não me engano. Metade desse valor eu tenho, mas a outra metade não. Então eu tô pedindo uma ajuda pra vocês. Quem puder, claro, né, e quiser ajudar, o link da vaquinha tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma força. Falta metade da metade, meu, pra gente poder comprar essa versão. Mas por que essa versão, Calil? Porque com ela teremos já de cara um conteúdo muito maior que a versão padrão, né? Teremos o game em mãos três dias antes do lançamento. E pra quem produz conteúdo, isso é excelente. Porque no dia do lançamento já teremos aí um grande número de informações e vídeos já prontos, estudados, analisados, pra poder divulgar com vocês. Como somos canais pequenos, não ganhamos mídia do fornecedor nem nada, né, antecipadamente, a gente tem que apelar pra isso. E eu sou pidão. Então, galera, quem puder, beleza. Quem não puder, não tem problema nenhum. Só de você tá aqui me permitindo mostrar pra você o meu conteúdo, o meu gameplay, minhas ideias, é uma honra, da qual eu sou muito agradecido. Galera, estamos alinhados. Peço desculpa por alguma coisa. E não esqueça de comentar sua opinião sobre esse ciclope danado. Valeu? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.